Não são só o Brasil e Santa Catarina que vivem o clima pré-eleitoral A Universidade Regional de Blumenau também terá eleições em outubro Será para escolher o novo reitor e novo vice-reitor que vão comandar a FURB nos próximos quatro anos a partir de janeiro do ano que vem As inscrições das chapas iniciam na semana que vem A comissão definiu que as inscrições das chapas serão a partir do dia 20 até o dia 24 de agosto no horário das 14h30 às 17h aqui no bloco I, na sala da comissão eleitoral, na I-601 E nesse período então os candidatos que tiverem interesse em se inscrever podem nos procurar, munidos da documentação divulgada no edital, no site da FURB para que a gente possa proceder à inscrição Não há limite para o número de chapas inscritas Todos os candidatos devem ser professores efetivos O professor tem que ter no mínimo oito anos de ser funcionário efetivo na casa Além disso também No dia da inscrição ele tem que trazer documentos que atestem a idoneidade dele documento funcional que mostra que ele não tem nada pesando contra ele e também um documento de quitação no TRE na justiça A homologação das chapas ocorre no dia 31 de agosto Neste dia também será definida por sorteio a numeração de cada chapa Um pouco antes do dia 28 a comissão eleitoral vai divulgar as normas da campanha eleitoral A campanha eleitoral está liberada do dia 3 de setembro até o dia 1º de outubro A eleição do primeiro turno ocorre no dia 2 de outubro Essa consulta prévia será das 8 da manhã até as 22 horas e nós vamos ainda organizar esse dia e deixar a todos bastante informados sobre quais serão os procedimentos Se nenhum dos candidatos atingir a maioria absoluta ou seja, 50% mais um voto no primeiro turno haverá o segundo turno no dia 24 de outubro Lembrando que tanto o primeiro quanto o segundo turno são uma consulta prévia Ou seja, a chapa vencedora precisa passar pela aprovação do conselho universitário que geralmente acata o resultado da consulta prévia A comissão eleitoral, responsável por todo o processo é composta por 24 membros entre professores, servidores, alunos e também representantes da comunidade externa Nós estamos nos reunindo periodicamente Estamos providenciando toda a documentação necessária para que tudo ocorra bem Para que a campanha, a eleição, no caso, é a consulta consulta prévia Mas eu digo que é uma eleição, na verdade porque o consumo ele vai efetivar aquele resultado Ele pode concordar ou não Mas enfim, normalmente ele acaba concordando Mas enfim, é uma consulta E para essa consulta, então, nós vamos fazer tudo da melhor forma possível Para que tudo transcorra normalmente Música 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 Música